Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma Padoca Digital e aqui eu tenho a honra e o prazer de convidar um amigo meu, que é o Sérgio Antunes. O Sérgio é um cara que trabalhou em grandes players do mercado, ele é engenheiro eletrônico pela Mauá, também tem um MBA em administração pela AGV e um MBA em Finanças e Private Banking. Então hoje a gente vai bater um papo a respeito de investimentos, essa área de finanças, a gente está passando por um momento muito conturbado e saber fazer a opção correta de investimento, o que fazer, como aportar o seu dinheiro de forma inteligente, eu acho que é o grande segredo. Então vamos começar, Sérgio, tudo bem? Como vai? Tiago, como vai? Prazer estar participando do Padoca Digital. Espero que a gente consiga trazer algumas informações interessantes para os nossos ouvintes. Estamos aí para poder comentar um pouquinho a história e um dos pontos que a gente estava conversando é, de repente, eu mostrar um pouquinho qual foi o caminho que eu trilhei quando a gente começa a discutir sobre investimentos alternativos e hoje a gente podia falar especificamente sobre criptomoeda, o que é o blockchain, o que é o Bitcoin e passar um pouquinho de informação, qual é o caminho a trilhar para poder entrar nesse mundo, né? Bacana. Então, acho que sem mais delongas, né, Sérgio, conta um pouquinho para a gente aí como que você conheceu as criptomoedas, os criptoativos, qual que é a tua visão em relação a esse cenário todo. Então, está nas tuas mãos aí. Então, Tiago, basicamente o que eu fiz, né? Eu, até quando estava trabalhando na área de tecnologia, eu conheci um parceiro de negócio, um amigo, que tem uma empresa de tecnologia e ele estava investindo na parte de blockchain para poder desenvolver soluções para seguros. E daí ele começou a comentar comigo muito, eu lembro, era julho de 2017, ele comentava comigo que ele tinha entrado numa exchange, né, numa corretora e que ele tinha colocado um pouco de dinheiro para ver e daí esse dinheiro, cada encontro que eu tinha com ele, ele falava, olha, eu tinha dois mil reais, agora eu estou com dois quinhentos, agora eu já estou com um pouquinho mais. E aquilo foi me chamando a atenção e eu resolvi estudar um pouquinho mais, então eu fui buscar e entender como que funciona esse segmento, né? Então, assim, basicamente, o primeiro ponto que eu fiz foi assim, como que eu faço para iniciar esse investimento? Daí ele comentou comigo assim, olha, entra numa corretora específica, né? Que na época era maior, né? Então, acho que é interessante a gente comentar o que era em 2017 e isso foi antes de ter aquele boom em que o Bitcoin deu um salto enorme, né? Então, eu acabei entrando, lógico que era um risco enorme, fui estudando, busquei na internet e fui vendo como é que se fazia isso. Esse mercado, ele não era profissionalizado, hoje eu acho que está se profissionalizando, ainda não chegou no ponto que a gente gostaria para ter investidores entrando em massa e fazendo investimentos como um todo, né? Mas eu fiz o cadastro, entrei na operadora, achei um risco incrível, porque, no final das contas, era uma plataforma, o dinheiro se deposita num banco tradicional, mas não tem um link entre a plataforma e o banco, essa transferência manual, até hoje ainda é assim, né? Até um ponto interessante, porque nessa toda essa evolução, ano passado eu estudei muito sobre essa transformação digital da área financeira na parte de bancos, então, a gente tem dois projetos que a gente pode até detalhar no futuro, um deles é o PIX, que fala sobre pagamentos instantâneos, que é uma revolução até aqui no Brasil que vai ter também, no meio desse ano a gente deve começar também com a parte de Open Banking, então são dois itens importantes dentro do segmento financeiro, que vai dar muita base para que até a parte de investimentos digitais evolua mais forte, né? Legal. Sérgio, perdão, desculpa te interromper, eu acho que é importante aqui para quem está assistindo, muitas pessoas conhecem a parte de investimentos, e eu acho que é muito interessante deixar muito claro que a gente tem a parte de renda fixa, que é algo bem conservador, mais conservador, investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável, e dentro da renda variável a gente tem esse, digamos, esse subsegmento que é a parte das criptomoedas. Conta um pouquinho para a gente a respeito, por que você acha que tem uma impedância, Sérgio, ou uma certa resistência em relação a ir para esse mercado das criptomoedas? Por que não está tão massificado assim? Bom, eu vejo alguns pontos de importância, o primeiro é esse que eu estava comentando, que é a dificuldade de ter acesso com segurança, quer dizer, um ponto importante é você não ter um órgão que regula isso, então uma CVM, que é o que dá a credibilidade e a segurança para quem investe em renda variável, que hoje a gente tem, quando se trabalha e coloca seu dinheiro em ações, derivativos, até um ponto interessante é a parte de fundos imobiliários, que todo mundo acha que é renda fixa, mas no final das contas é renda variável, ele varia do mesmo patamar. Então, assim, esse é um primeiro ponto, quer dizer, falta um órgão regulador, o segundo ponto é que ainda é um mercado que está na mão de poucos, quer dizer, o bitcoin como um todo, ele ainda, a quantidade de moeda ainda está centralizada na mão de poucos, de chineses, a gente nem sabe exatamente quem é que está no controle desse dinheiro, e também um pouco, como é algo de tecnologia, eu vejo que as pessoas têm medo, porque tem muito problema de pirâmide, que eu acho que está diminuindo, então, assim, essa insegurança jurídica é o grande problema, se você perdeu dinheiro, não tem para quem reclamar, então, tem que ter muita certeza do que está fazendo, tem que ter muita tranquilidade, até o ponto interessante, quer dizer, quando você faz o investimento em bitcoin, aquele dinheiro, ele está digital, e de repente ele está armazenado no seu celular, se você perdeu o celular e não tem a senha, você perdeu o dinheiro, então, assim, esses são alguns pontos super importantes que a gente tem que tomar cuidado quando coloca o dinheiro em... Ou seja, é questão de conhecimento mesmo, né, Sérgio, da tecnologia que está por trás, entender o blockchain, ou seja, existe um ecossistema aqui que é muito maior do que simplesmente você... E é algo descentralizado, né, ou seja, a gente consegue fazer o peer-to-peer, eu acho que é interessante explicar para o pessoal aí, para quem não está muito familiarizado, qual que é essa quebra de paradigma que as criptomoedas trazem. É, eu acho que um ponto importante, que todo mundo acha que o bitcoin é uma tecnologia moderna, que sai agora, mas no final das contas, ela é uma tecnologia antiga, né, ela está muito mais associada com a criptografia, que é algo que já é comprovado e antigo, mas um contexto de consenso e a forma de você poder fazer a validação descentralizada. Quer dizer, basicamente o que acontece, hoje quando você tem o seu dinheiro no banco, ele também é um dinheiro digital, a única diferença é que você tem um órgão que é o banco, que está centralizado naquela formação no CPD do banco, né, quer dizer, e o banco faz o backup dele e te garante a segurança. No caso do bitcoin, ele é totalmente descentralizado, toda transação que você faz, ela é validada por seis computadores aleatórios no mundo, né, e isso é feito através do procedimento da tecnologia, e uma vez validada, cria-se um bloco, e esse dinheiro fica armazenado dentro da sua carteira digital, que pode estar dentro do seu computador, do seu celular, ou o que quer que seja. Mas o grande ponto é, como ninguém sabe exatamente onde está essa carteira, está só sobre o seu controle, né, que esse é um dos grandes pontos da tecnologia, eu acho que isso aí é o que talvez gera um pouco de insegurança, porque se você não tiver que tomar o cuidado, porque o que acontece, você é o banco, né, aliás, o grande ponto do blockchain, que é a tecnologia que está por trás do bitcoin, é que o paradigma é, o banco deixa de ser alguém que está te dando o apoio, e você basta ser esse banco. Então, se você é o banco, você tem que ter o controle de segurança, você tem que ter todos os controles possíveis para não perder o seu dinheiro. E o que a gente estava falando do peer-to-peer, é justamente eu poder fazer uma transação diretamente para você, vamos supor que eu vendi um carro, isso quer dizer que eu não preciso passar pelo banco para fazer a transação, ou seja, eu poderia trocar, vamos supor, bitcoins, ethereum, litecoins, diretamente com você, e está feita a transação, ela está registrada no blockchain, é isso. Exatamente. Então assim, daí você começa a entrar no que efetivamente são as criptomoedas, hoje a gente tem mais de mil criptomoedas lançadas, o interessante é, por que que hoje só, esse mercado está muito na mão de tecnólogos, né, é porque você tem que entender o que efetivamente cada moeda representa, né, quando você pega o bitcoin, ele é o que a gente chama de peer-to-peer, né, você fazer uma transação entre pessoas, ou entre pessoas, estabelecimento, o que quer que seja, né, esse é um modelo de negócio, quando você pega o ethereum, por exemplo, ele já trabalha com contratos inteligentes, então você vai fazer contratos, que eu quero dar um exemplo, quer dizer, o que é um contrato inteligente? Você tem o seu apartamento, você quer vender ele para mim, a gente faz um contrato inteligente, na hora que eu transfiro o dinheiro para você, automaticamente a titularidade é transferida para mim, sem necessidade de cartório, e qualquer outra interferência de algum órgão intermediador, né? Ou seja, ele acaba sendo mais inteligente, Sérgio, do que uma transação em cartório, porque na hora que eu faço o depósito para uma pessoa, pode ser que o cara não vá passar a escritura. É, você tem o risco, né, quer dizer, eu vejo muito risco, quando você vai fazer uma venda de um banco, de um carro, por exemplo, você tem que ir no banco com o comprador, ele vai depositar o dinheiro, mas não tem certeza que a pessoa vai pegar o dinheiro, vai entregar o carro, às vezes o carro tem problema, então, assim, o conceito do contrato inteligente é que você tire um intermediador, então, por isso, você pode baratear uma transação, e que você dê total segurança. Então, o ponto é, instantaneamente, quando o dinheiro é transferido para a sua carteira eletrônica, a titularidade daquele bem é transferido para outra pessoa. Então, isso é uma evolução que vai acontecer, e serve para tudo. Se você tiver um corretor no meio do processo e faz um contrato inteligente, na hora que o dinheiro sai da conta do comprador, ele vai X% para o corretor, e o restante vai para quem está vendendo. Então, assim, isso também vai dar segurança jurídica para quem é um corretor de imóveis, para quem está vendendo um carro, para quem está recebendo uma comissão. Então, assim, esse é um grande ponto que a tecnologia vai estar evoluindo muito forte. Isso você pode ver em vários segmentos, na parte de seguros, na parte de arquivos, de documentos, a gente já começa a discutir muito a parte da tecnologia como um todo, mas voltando especificamente para o que vem a ser o Bitcoin, o grande ponto dele é transferência como se fosse um varejo. Como ele acabou não evoluindo, até comentando um ponto adicional, até esse momento ele ainda não evoluiu a ponto de ocorrer transações dentro do varejo. Então, hoje, ele está muito mais caracterizado como sendo uma reserva de valor. Eles dizem que é o ouro digital. Eu acho que ainda não é o ouro digital, mas ele vai ser um futuro próximo. A gente estava até discutindo há algum tempo atrás aí como é que seria isso. Os pontos que a gente estava discutindo é sobre essa liquidez que o mercado global está fazendo para poder resolver esse problema do coronavírus, etc. Essa quantidade de dinheiro que está se colocando no mercado, isso pode ser o início de uma bolha que vai estourar lá na frente daqui a 5, 10 anos. E daí, com a quantidade de empréstimo que está se fazendo, você pode ter problema de países honrarem dívidas. E se você tiver um problema como esse, onde gera uma insegurança de os governos estarem travando dinheiro, etc., o Bitcoin exatamente vem para esse conceito, para você poder guardar o seu dinheiro e poder fazer... E eu queria levantar esse ponto que você falou do ouro digital, né, Sérgio? E aí, eu estava discutindo também com alguns amigos em relação a essa questão de ser ou não uma reserva de valor. Porque a gente tem muito conceito da reserva de valor como algo que, em momentos de crise, geralmente, ou de incerteza, você corre para essas reservas, como o ouro, por exemplo. O ouro é uma reserva de valor. É o próprio dólar. Você não acha que a volatilidade hoje das criptomoedas, ela assusta e ela tira um pouco dessa característica de reserva de valor? Concordo com você. Esse é um ponto que a gente estava acompanhando muito quando teve aí essa queda da Bolsa. Agora caiu 50% da Bolsa, né? E imaginava-se que num momento de crise como esse, reserva de valor, o Bitcoin ia ter o comportamento igual do ouro, né? Ele ia acabar subindo porque as pessoas iam correr por um porto seguro. E não foi exatamente o que aconteceu. Por isso que eu comentei que talvez ainda hoje ele não seja uma reserva de valor, né? Eu vejo também que o fato dele ter muita volatilidade é o que dá medo para as pessoas. Então, todo mundo fala você coloca seu dinheiro ali no... coloca, compra Bitcoin e ele... no dia seguinte ele pode cair 50% e ele pode subir 50% é um negócio que é não controlável. O que é interessante na história é que, assim, realmente o Bitcoin ele pode cair 50% e pode subir, quer dizer, uma alta volatilidade. Mas a Bolsa também recentemente caiu 50%, todo mundo morreu de medo. Então, assim, que volatilidade diferente a Bolsa tem que o Bitcoin é muito mais forte, muito mais pesado. O Bitcoin caiu, caiu 50% e recuperou. Quer dizer, então, assim, olha que interessante. quem investe em criptomoeda já está mais preparado para esse tipo de volatilidade. Daí, quando você entra numa Bolsa e vê ela caindo, você até nem se preocupa tanto. Se ela cair 10%, você fala, poxa, 10% do Bitcoin cai todo dia, ele cai 10%, depois ele sobe 15%, depois ele cai mais não sei quanto. Assim, um ponto que eu acho que é importante foi quando eu comecei a analisar a moeda como um todo, foi no final de 2017 eu comecei a abrir a iniciativa da Bolsa de Chicago em estar listando o Bitcoin contra contratos futuros. Isso é um marco importante. Por quê? Porque isso começa a dar credibilidade e se você negocia em contratos futuros, quer dizer que aquilo não vai tender a zero. Quer dizer, ele vai sempre se manter mais fixo, ele diminui a volatilidade, ele não vai dar picos de 10 vezes, mas também não vai cair 10 vezes. Então, vocês podem reparar que depois de ter entrado na Bolsa de Chicago, a volatilidade dele diminuiu. Então, hoje, até comparando o ano de 2019, eu lembro que ele estava por volta de 7 mil dólares no começo do ano, algo próximo disso, ele chegou a bater acho que 12, 14, hoje ele está 7 de novo. Então, assim, é uma volatilidade, mas não é aquela coisa agressiva de estar 7 e ir para 20 e depois cair para 2. Então, eu acho que com a tendência futura, onde as pessoas vão guardando o dinheiro e vão treinando menos, você vai diminuindo a volatilidade, daí talvez ele é uma moeda que vai estar caminhando para ser uma reserva de valor ou para que você faça ela no conceito original que é peer-to-peer. Excelente, excelente análise. E você sabe uma coisa, Sérgio, que você comentou, acho que é importante destacar aqui para o pessoal, você falou que existem aproximadamente algo como mil moedas em geral e criptomoedas. e essas criptomoedas, como você comentou, elas são muito nichadas, ou seja, elas têm um cunho específico, como você comentou. O Ethereum, por exemplo, ela é mais focada no smart contract, nos contratos inteligentes. Por exemplo, tem a Tron, que é uma outra moeda, não sei se o pessoal conhece, eu acho que você é um expert para falar a respeito da Tron. O que é a Tron? Explica um pouquinho, pessoal. Eu gosto. Eu gosto dessa moeda, é interessante, porque essa moeda, ela foi criada por um chinês que ele é dissidente até da Ripple, que é uma outra moeda que eu gosto muito também. Quer dizer, a Tron é uma moeda que a base dela é para a parte de entretenimento, é uma moeda que está muito focada a base dela lá na China, e o conceito dela vai ser para você fazer trocas e fazer comercialização de produtos e negócios dentro da área de entretenimento. Quer dizer, é uma moeda pequenininha, eu sempre tive interesse de conhecê-la e para poder comprar aqui no Brasil, uma das dificuldades que a gente tem é como que a gente corre a corretora, a exchange, que a gente vai comprar essa moeda. Eu descobri uma corretora, uma única corretora aqui no Brasil, que é dissidente de uma corretora chinesa, que é por onde você consegue comprar essa moeda. Isso, quer dizer, basicamente é uma moeda que hoje já tem uma parceria muito forte com a Samsung, que se lançaram até recentemente essa parceria, então os telefones da Samsung no futuro vão acabar vindo embutido com essa carteira digital, essa moeda, para que você faça transações na parte de entretenimento, então ela é específica de entretenimento. Eu comentei da Ripple, que é uma outra que eu gosto. Essa é uma outra moeda que na verdade é uma tecnologia que vem para resolver o problema de dock internacional com uma eficiência altíssima e com um custo reduzido. Então, assim, em que momento essa moeda, que é um ponto interessante, em que momento essa moeda pode dar uma estourada ou pode ter uma valorização muito forte? A gente sempre analisa a parte de usabilidade da moeda. Então, assim, quando uma moeda tem uma usabilidade muito forte, a procura começa a ser grande, se a demanda estiver controlada, o preço sobe. Então, quer dizer, no caso do Ripple específico, eles estão fazendo muitas parcerias, é uma empresa constituída assim como a Tron, eles são empresas que coordenam, estão fazendo negócios e a ideia é que, a partir do momento que a Ripple conseguir entrar como parte do sistema da Swift, que é o sistema europeu de transações de moeda, se a Ripple conseguir pegar 5% desse mercado, essa moeda dá uma valorização de 1.000%. Pessoal, só vou fazer um gancho aqui no que o Sérgio comentou, é muito pertinente, que ele falou, pode entrar nessa questão de estar concorrendo ali com o Swift, que é um sistema que foi criado na década de 70 de mensageria para trocas internacionais. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, mandar dinheiro para uma offshore, alguma coisa, ou um investimento internacional, eu uso esse Swift para fazer. No caso, o que ele está falando é o seguinte, que entra uma alternativa, seria uma alternativa ao sistema tradicional e único, esse que é o mais interessante. É, ela é uma alternativa e uma evolução, quer dizer, esse sistema é muito antigo, hoje isso aí é o mais moderno em termos de protocolo, em termos de, o custo da transação é infinitamente inferior, é instantâneo, você fala, mas a Ripple é um risco, se for olhar efetivamente, quer dizer, quem é que está no consórcio da Ripple? Você vai encontrar o Banco Itaú, você vai encontrar o Bradesco, American Express, quer dizer, então existem várias instituições robustas e tradicionais que já estão usando esse sistema. Em algum momento em que eles fizeram um estresse em termos de teste, eles vão aplicar. na hora que aplicar, naturalmente a usabilidade aumenta, quer dizer, o quanto a usabilidade vai fazer a moeda evoluir, essa é uma grande questão, mas assim, essa é a grande aposta de pessoas, investidores que entram no caso do Ripple, você pega o Tron, que é um outro exemplo, é o mesmo conceito, quer dizer, o fundador do Tron teve reunião com o Warren Buffett, e eu acho que é uma iniciativa para de repente colocar dentro de uma Disney, então às vezes você vai comprar um ticket da Disney, você vai gastar dentro da Disney, usando o que? Usando moeda digital, você vai fazer transações via moeda, transações de bancâneas, esse é um ponto futuro, eu diria para você o seguinte, hoje não está maduro esse mercado, mas ele está madurecendo, eu diria que daqui uns de três a cinco anos a gente vai ver uma evolução muito forte, quer dizer, associada a isso, e é o conceito dos pioneiros, aqueles que investem desde o início, e falam, poxa, assumiu o risco, porque investimento é risco de retorno, então assume risco alto para ter retorno alto, quem está primeiro pode colher esse benefício no futuro próximo aí, né? Sérgio, eu queria te agradecer, meu amigo, esse é um papo que a gente poderia levar horas e horas e horas aqui, eu queria te agradecer e deixar aí para considerações finais, e queria, por favor, Sérgio, se você puder deixar para o pessoal alguma referência, se você quiser apontar um site, para quem quiser saber um pouquinho mais, se tem algum site que você sugere, alguma literatura, ou seja, para que a gente possa conduzir, e já vou fazer de antemão aqui um convite para o Sérgio para a gente continuar esse assunto, porque com certeza vai ter muita busca aí, é um assunto muito bacana, e o Sérgio é um entusiasta na área de tecnologia, até pela formação dele, tanto na área de engenharia como em administração e finanças, mas se você puder sugerir alguma coisa aí, Sérgio, para o pessoal. Eu vou sugerir o que eu fiz, eu sempre gosto, eu estou acompanhando, eu escuto, estou sempre consumindo informação, e sempre quando alguém dá alguma dica, eu vou atrás. Eu acabei comprando um livro que se chama Blockchain Revolution, eu não me recordo o nome do autor, mas eu posso passar, e ali dá uma visão geral do que o blockchain, como tecnologia por trás do Bitcoin, vai revolucionar as nossas vidas no futuro. Eu não tenho dúvida que esse movimento, essa onda já começou, é silenciosa, quer dizer, ninguém está percebendo tanto, mas isso aí é uma grande evolução. Quando você pega o projeto que a gente pode falar no futuro do PIX, que é esse projeto de pagamento instantâneo do governo, a base, a terceira, a segunda fase dele é blockchain. Então, assim, fica esse livro para poder entender um pouquinho mais. A gente pode, no futuro, fazer um vídeo comentando um pouquinho sobre as outras evoluções que essa tecnologia vai trazer. Recomendo muito, eu acho assim, Tiago, só para poder fechar, quer dizer, a gente tem hoje investimentos em renda fixa, que é 95% do brasileiro, que vai ser baixo risco e baixo retorno. Você vai evoluindo um pouquinho mais para uma renda variável, com menos risco que é um fundo imobiliário. Se você quiser ir com um pouquinho mais de risco, você vai para ações, startups, e eu colocaria ali investimentos alternativos como o criptomoeda, como o mais agressivo, com o potencial de ter uma valorização maior. Então, vale o conhecimento, porque se a gente não conhecer, a gente não vai ser o nosso próprio banco no futuro. Sem dúvida. Sem dúvida. Sérgio, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pela aula que você deu de criptomoedas, a tua visão de cenário econômico, macroeconômico também. Fantástico. E já fica o convite para a próxima padoca digital. Fechado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.